Olha aqui uma casa a ser construída. Abaixa-te! Abaixa-te! Qual é? Abaixa-te! Abaixa-te! China! China! Ajuda! Ai, minha nossa mãe do céu... Ajuda-te! Dropei uma... O que eu dropei aqui? Olha o machado! 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 China! Ai que fixe! Solta tipo assim umas fuminhas! Uma fuminha azul! E a noite ainda pior! Pior ou melhor? A noite? Melhor! Pior! Do fumo! Mas o fumo é pior ou é melhor? Aba, não sei! Não sei qual é que é o objetivo disso! Estás a curtir? Hum! Gostas mais de Unturned, não é? Ya! Pelo menos não tem pessoas para te matarem, não é? Tem zumbis? Fazer... Huuuuh! Também eu faço quando... Todos os dias quando olho para ti... Huuuuh! Graça! Não, vais começar aos fuzes, para não... Huuuuh! Tu não conheceste a estrada! Ah, eu conheço este mapa, perfeitamente! Diz a bicha... Olha, está aqui uma tecina dropada, alguém esteve aqui! Há pouco tempo! Kit médico grande! Olha! Queres aprender a receita? Alguém esteve aqui! Toma! Estão! Estão o que? Mandei-te! Não consegui apanhar! Queres ir para a direita? Não sei o que é que é a direita, puto! Puto! A direita não foi de onde a gente veio! Não! Ah puto! Está ali uma torre enorme! Bora para lá! Onde? Olha isso! É ali em frente! Uma antena! Uma... Não é tipo uma torre! É... Os postos de alta tensão! Oh! Não vês nada! Estou a ver agora! Faz um sonzinho! O que é? Olha aí! Olha! O que é isto? Um túnel! WTF? WTF? Bora! Puta! Isto não dou! Eiii! Onde é que isto vai dar puto? Dá-me a mão! Estou com medo! Peselguês! Ai China! Isto agora é radioativo! Tem zumbis? Ai... Aqui não tenho de frizz! Está bem da escura aqui! Iam? Queres que eu acenda a minha... Não! O meu pirilampo? Não! Ai! Onde é que isto vai dar? Podia haver recursos! Aqui dentro! Uma árvore! Oh! Ah! Sei lá! Ouro! Por que é que querias ver? Ser o homem mais rico! Olha as nossas sombrinhas! Onde? Vejo sombras nenhumas! Lá direito! Na parede! Cut! Vejo sombras nenhumas! Agora é que vou ver que está o sol! Não sei onde é que o sol está a vir, mas pronto! É um sol interno! É um sol interno! Isto é um tunel do caralho! Onde é que isto vai dar? Bem isto é quando tiverem aqui carros! Achas que isto vai dar a... Olha o pessoal a fazer aqui uma base! A barricar-se aqui no meio de uma base! Só de um lado ou do outro? Hum! Não! Deve dar para construir! Deve ser tipo as rat towns! Quer dizer! Nas rat towns dá para construir! Não dá! Não! Não! Então eu acho que consegui meter placas! Placas é uma coisa! Construir é outra! Trouxe este um martelo! Não! Porra isto é enorme! Olha está ali um player! Olha a bala de pistola! Tu já aprendeste? Já! O gajo dá vinha na boa! E tá pra levar tudo! Puter! Uma luz no fundo do tunel! Zégas! Achas que isto é o paraíso? Hum? Onde é que isto vai dar? Eu não vejo nada! Ah, bom! Para é que eu nem carreguei arma! O jogo está muito bonito! Puto Deixa eu ver aqui Puto Estamos atualmente perdidos Afinal este mapa não era aquele que tu conhecias Não é Eu conheci aquela torre igualzinha Tipo tinha 3 divisórias no meio Agora Eu sabia que há uma ratal mais abaixo Perto da nossa casa Bora seguir a estrada Qual é os lados Qual é o lado que ela está E supostamente Tipo Eu já fiz esta estrada Tipo me lembro desta curva Mas não tinhas tu não Neste caso não havia montanha O outro levou um tiro nem pilou Ele nem ficou a sofrer Morreu logo não foi Morreu logo Eu como estava a vir tão reto Eu apontei E esperei que ele passasse na frente da mira Para disparar Está ali um player na estrada lá ao fundo Está ali um player na estrada lá ao fundo Onde? Onde está já passou Não é perigo para nós Bom mas vou e temos-nos a mandado A beleza beleza Das estradas Olha que estes São bons construtoros a fazer estradas Pô Está uma bosta Mostra o teu cu Não apanhaste errou Estes para a direita Estes para a direita Achas? Não é direto sem casa Então mas eu não quero ir para casa Bora lá para a Rapt Town Mas eu acho que a Rapt Town é para este lado Então vai bora Pode haver a outra para a esquerda Olha a gente acabou Para não ir para a antena Tinhamos visto Para a antena passamos para a antena A gente entrou logo no túnel Vai dar para o outro sentido Do montanha Vai dar a antena que estavas a ver Ao pé do Lusco Fusco Eu vou Oh puto Está na hora Oh puto não Chama pra caraças Vai vai a frente Vai a frente Seu pirilampo Assim quem estiver ai Estou Kill him 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 Olha O que é isto? Nazis Eles estão de todo lado Tu vês alguma coisa a frente Não dá para editar a pintura Tu vês alguma coisa a frente Não Tem a estrada Ou tens o gama mais alto Coisa assim Continua a estrada Eu não vejo a estrada Está a ficar muito escuro Tenho de ligar Agora tenho mesmo a ligar a tocha Diga que eu já vejo as estrelas E tu tens uma tocha Tenho Então Mas não queria estar a pôr-la Também não a uso já Olha aqui O que é isto? É milho Não Não é nada Não é nada? É é É milho É Só que não deve estar crescido Mas não me deu nada Porra A grande estrilha que a gente dá aqui no meio da O Piri Lump Man Conta uma história para nós Uma andota E sou para cima a contar andotas Para onde é que foste? Porque eu estou lá A tua frente neste caso Sabes contar andotas? Não Não curto Está bem Aquelas andotas que tu contas não tem piada Não? Não Está bem Então vamos contar as estrelas Uma Duas Três Quatro Olha lá Vê lá aí a beleza Apaga lá essa porra Apaga lá essa porra Apaga lá essa porra Depois não vês nada Puto o túnel Sério? Sim Wtf Mas isto Eu estou a ver um fundo Este tem fundo Vem aqui Ah Tinha um gajo aqui deitado Tinha um gajo deitado? Tinha um gajo deitado? Puto também Onda Porra Vê lá para baixo Boa China E agora para voltas para cima Parkour? Para que que eu ando no ginásio a treinar perna? Olha para isto Perna? Estás forte Olha para isto Ixi 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 Mas isto aqui tem fundo puto Tem que? Fundo Ei, que é isto? Ei, construíram Isto é uma base Nada para construir Dá pena Mas já partiram isto Há pouco tempo Partir ou não? Partir ou não? Isto foi partido Não Não foi Foi apagredado chaval Isto é Proibido Mete-te-te aí para ver se eu consigo saldar em cima de ti Eu não sei como é que eles saltam, muito sinceramente Não dá sim Tinha que estar a coisa de pé da partida Ih, espera aí Espera, primeiro deixa-me meter-me em cima Porra, agacha-te lá bicha Agora salta, salta Porra, mas não te mexas Para os lados Queres que eles saltam? Não, eu não mexo para os lados Eu posso... Em cima de ti, deixa ver Estou Acabaste de mexer para o lado direito Não enchi, não mexo Então sou eu que te empurro É Então vá Levanta Carga nisso Vamos aqui pela praia Parcura até lá baixo Não puto Isto não vai correr bem Anda por aqui Estou a ver qualquer coisa aí ao fundo Vai lá Vá Não Ai não, senhora, assim não Vá aqui Não Não, não vás por aí Puto, sabes que há contêineres na praia também Ia Anda por aqui, olha Onde? Por aqui, olha Agora vai agachado Vá-se a ver? Se andas a chegar a montanchar, todo puto Tá Agora chegas aqui Por aqui Tá, 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 tá Ai, nossa senhora Bora, bora Bora, bora Sobe, sobe Vai, saltinho Pulinho A montanha Até as neves Vai, mete-se Vai, mete-se Nossa senhora Olha aqui O que? Vá por aí? Ai, mete-se Espírito Mudrinha, apanha-me a padrinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Por cima Por cima Cabras 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 As franceses adoram cabras Puto Não é a dropa vir para aqui Pô Olha, olha, é só nosso Puto, um Yeti Tá ali uma base Lá em baixo Ai, não Tá uma base Aqui Estou em cima, espera Hã? Queres a ir para cima? Estou aqui mais acima Calma Estou a ver o que é que há aqui Não há nada Não há nada Fizeste-me subir para descer Meu Deus Queres que eu vá com a luz acesa? Acho que vies apagar isso É uma base do caraço Bora Isto dá para ver não é mesmo? Ou for ao lá em baixo Ou é impressão minha? Não sei Anda junto Anda aqui direto à base Anda Vá estás tu Aquela coisa pica Pica Mas dá para saltar por aqui Ixi Olha lá O que é aquilo ali? Ah é o portão Isto agora tem portões também Claro, se tem cercas Tem que ter portões Já havia cercas quando estavas a fazer lives Ai Ia sangrar Ai sério Olha eu acho que isto é o túnel puto aqui Está com uma porta Está fechado Estás controlando isto? Uhum Isto é para dar estúpido Mas pronto, também não há nada na estúpida Mas pronto, também não há nada na estúpida Mas pronto, também não há nada na estúpida Estás cruzado Ou seja, não estão juntos O problema é para a gente saber um ao outro Acho que para mim tu ligas a tocha Mas o problema é és um alto Ah p*** Tu estás com a camurça Em cima dos ombros Bora, bora Peraí, peraí Estou-me a ajeitar Calma Ai, eu me estou a enervar Tu achas que a ratona é aqui? Acho que é aí à frente Olha, já estou a ver aqui os coisinhos de lixo Oi? Oi China Olha aqui uma casa a ser construída Abaixa-te, abaixa-te Cola, abaixa-te Abaixa-te Só estás lá para dentro? Sim Puta és doido, diga lá como é que sais Que porta? A porta tem uma fechadura O que é? Eu estou a techo, estou a techo Mas droga Estás a fazer o que aí? Estou a partir a cama do gajo Está aqui o gajo já Está aqui um gajo aqui fora também E como é que tu vais conseguir abrir essa porta? Foste tu que disparaste? Fui Ok, estou cá dentro Eram dois? Não Ai, ele está cheio de pedra, p*** Ele nasceu aqui, p*** Está alguém lá em cima, da gente Disparou Mataram-me Ai, p***, morri Mas fugiu Mas fugiu Com dois Ai, Thompson Oi Não p***, quem me matou foste tu A sério? Foi Mas o gajo acertou Fodil de sinto Não p***, não p***, nem tomou foste tu Beijo, não p***, nem tomou foste tu Obrigado.